O biscoito quentinho para a festa, hein? Quentinho, fresquinho e com sabor de tradição. O jornalismo do Super Canal havia adiantado sobre o processo de produção e o compromisso da panificadora Vitória em distribuir gratuitamente 3 mil biscoitos na festa do biscoito em São João do Jacutinga, distrito de Caratinga. Eu creio que todo mundo vai agradar, que vai ser um biscoito muito bem feitinho, feito com carinho, com amor, melhor matéria que tem. E Deus ajudando vai dar certinho também para nós. O dia 4 de agosto chegou e quem passou pelo ponto de distribuição recebeu o biscoito saboroso. A iniciativa, segundo o proprietário da padaria, Walter Gomes, é uma forma de retribuir o carinho que a população sempre demonstrou pela empresa. Iniciativa que foi aprovada pela população. O dia 4 de agosto chegou e foi aprovada pela população.